Galera, eu sou Adhemar GL, gravando mais um vídeo aqui pro canal, pra vocês E só pra falar uma coisa, vamos aqui, olha, gente que se preparamos, compramos perfume E vários perfume, e agora? Não tá podendo nem sair de casa? Como é que faz pra usar tanto perfume? Correntona aí o povo, não dá nem pra usar, porque o povo tá aí Não é pra sair de casa, não é pra sair de casa, não pode sair de casa E quando pode sair ainda? E o que que acontece? De máscara De máscara não dá nem pra sentir o cheiro O povo não pode nem chegar perto O povo não pode nem chegar perto? Aí Como é que vai sentir o cheiro do perfume? Aí vocês entram lá no canal, deixem o like e se inscrevam lá Se inscrevam no canal também Deixem seus comentários lá Deixem o comentário lá E falem lá alguma coisa O que que vocês acham disso? Aqui na minha cidade Se você sair sem máscara Sem máscara Você vai ser multado Em 150 reais 150 Tá desse jeito É E além disso Não cabe mais medidas ainda Então Vocês entram lá no canal Visualizem E deixem o like E esse vídeo aqui mesmo Mas mesmo é só Rapaz Olha só Tem perfume na caixa Eu comprei Um pouquinho antes da pandemia Chegou a pandemia Agora tem perfume na caixa Só tá usando mesmo Só Rexona Só usa só Rexona Porque perfume mesmo Fica dentro de casa Aí você vai usar Uma perfume dentro de casa Viu? Aí vocês entram lá no canal Visualizem Deixa o like Ó Corrente bacana Também E aí ó Não ainda tá podendo nem Tá saindo de casa Nem pra usar Porque Aí Tá a pandemia aí Viu? Aí vocês entram lá no canal Visualize E deixa aquele Aquele like E se inscreva no canal É a Demagiel Trazendo mais Um vídeo pra vocês Aí no canal É a Demagiel